Deus está em São João de Meritim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ao único que é digno de receber, a honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o povo. Ao único que é digno de receber, a honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o povo. Coroamos a ti, ó rei Jesus. Coroamos a ti, ó rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. O Senhor Jesus diz no livro do Apocalipse Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Você sabia que o Senhor Jesus está batendo a porta do seu coração nesse exato momento? Você sabia que o Senhor Jesus está constantemente batendo a porta da sua vida, da sua casa, esperando que alguém o receba? Ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Terei comunhão com ele e ele comigo. A Bíblia nos ensina que se recebermos ao Senhor Jesus diante dessa geração e não nos envergonharmos dele, ele também nos receberá na eternidade diante do Pai que está no céu. Se não recebermos ao Senhor Jesus diante dessa geração e nos envergonharmos dele, ele também não nos receberá, ele também se envergonhará de nós na eternidade diante do Pai que está no céu. Veja como é importante receber ao Senhor Jesus. Veja como é importante recebê-lo. Jesus realmente salva e ele veio para nos salvar. Mas devemos lembrar sempre que ele não vai salvar pessoa alguma, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente irá perdoar e salvar aquele que crer no seu nome, que reconhecer e se arrepender dos seus pecados e assumir um compromisso público com ele, recebendo-o como único e suficiente Salvador e Senhor. Aceite a Jesus agora mesmo. Reconheça e se arrependa dos seus pecados e volte correndo para Deus. confia nele e você será salvo. No seu coração existe um vazio do tamanho do meu Senhor Jesus. Convide-o para entrar. O Senhor está batendo a porta da sua vida, está batendo a porta do seu coração. Se você ouvir a voz do Senhor e abrir a porta, ele vai entrar. Terá comunhão com você e você com ele. Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance.